Esta carreta, carregada com soja, apresentou pano e parou no meio da BR-163 em Dourados. A parada brusca provocou um engavetamento, com dois caminhões que vinham logo atrás transportando suínos. Com impacto, os motoristas ficaram feridos, sendo que o que bateu por último chegou a ficar preso às ferragens. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAL, serviço de atendimento ao usuário da concessionária que administra a rodovia. O tráfego na pista ficou interditado por uma hora e meia e a fila de veículos chegou a 8 quilômetros.